Bom dia! Hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2016 e seu Adérito responde seus minutinhos diários de Umbanda. Pergunta 1. Olá, irmão! Boa tarde, Saravana Leia! Gostaria de tirar uma dúvida sobre o preto velho que eu trabalho. Ele já deu nome, mas ainda não deu sua origem, nem seu campo de atuação, Guiné, Com, Cruzeiro. E também quando ele vem em terra, eu transpiro muito. Fico todo suado após o trabalho dele. Gostaria de saber por que isso ocorre, irmão. É característica de preto velho, a vibração. Normalmente a gente codifica, ou transcodifica, essa energia da vibração tremendo a mão. A vibração faz com que você fique com seu corpo mais quente, isso é normal. E nós sentimos essa vibração, nós sentimos que existe um tremer. É uma força quente. É muito comum, eu também suo pra caramba com preto velho. E isso vai mantendo, isso vai continuando, isso vai estabelecendo. A vibração do preto velho e aquele peso é normal com que a pessoa suja. Não é regra. Alguns não sujam, alguns incham as mãos. Que a vibração do preto velho faz com que as pessoas fiquem mais inchadas. O que também é normal. O que não é normal é você ficar muito suado. E atrapalhar o próprio trabalho. Isso não é normal. O desconforto não é normal. A não ser que esse desconforto seja aquele desconforto gostoso de um dia de trabalho. Aquele cansaço que te faz dormir bem quando você chega em casa. Pergunta número 2. Boa tarde e feliz 2016. Pra você também, irmão. Parabéns pelo atraso. Não. Parabéns atrasado. Por causa do meu aniversário. Pergunta 2. Boa tarde. Hoje gostaria de perguntar se os guias da Umbanda também seguem uma hierarquia. É normal que os guias do dono do terreiro se dirijam aos outros guias de forma ofensiva? Criticando e dando ordens? Todos os guias que vêm trabalhar num terreiro e têm autorização para fazê-lo, não seriam também guias de luz já desenvolvidos? Ou eles não são desenvolvidos e irão se desenvolver junto com seu respectivo médio? Me ajudem nessas questões, por favor. Muito obrigado por tudo. Luz e paz pra você e sua família. Irmãozinho, ninguém, nem entidade, nem nenhuma pessoa pode ofender uma outra. Isso é uma regra social. Isso não é uma regra espiritual. Nenhuma entidade e ninguém pode ofender uma outra pessoa em qualquer motivo, em qualquer sentido. E sim, as entidades já têm um grau de evolução. Não, elas não precisam aprender. Nós é que precisamos aprender e muito com as entidades. Se você não concorda com isso, coloca nos comentários. Ajude a divulgar o conhecimento. Eu não sou detentor da verdade. Eu estou aqui só dando tapa pra você bater e fazer com que você pense sobre a nossa querida Umbanda. Pense livremente. Não precisa fazer aquilo que eu faço, não precisa repetir aquilo que eu executo e nem aquilo que eu falo. Dica de hoje. Esqueci. Curso de Curimba do Severino Sena. Lá no UmbandaAD.com.br. Ele vai começar um curso online de Curimba. E também, óbvio, entra lá na fanpage, entra lá no Facebook do Umbandarte, das nossas queridas irmãzinhas Dani e Juliana. Elas dão um curso de atabaque, um curso de curimba, muito competente. Elas são excelentes. Dani Arte e Juliana. Umbandarte é a segunda indicação que eu dou hoje. E são excelentes e excelentes pessoas também. Inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilha lá nos seus grupos, compartilha lá no teu face. Faça com que a doutrina umbandista voe pela internet. Um grande abraço. Tchau.